Eu não esperava, né, eu vi o boato de que ela ia chamar alguém no palco, mas eu meio que achei, ah, ela não fez isso nos outros shows, né, não acho que ela vai fazer no Rock in Rio, nem acreditei, mas aí ela falou que queria experimentar um rapaz brasileiro, pra ser um namorado dela no palco hoje, quando ela falou isso, nossa, quem será que vai subir, né, daí ela falou, é, o primeiro rapaz que tirar a camisa vai subir aqui no palco aqui comigo, na hora que ela falou isso, eu peguei, coloquei a mão na camiseta, joguei pra cima, tentando tirar o mais rápido possível, coloquei a mão pra cima com a camiseta, comecei a pular e girar a camiseta o máximo que possível pra chamar a atenção dela, Eu não sei da onde eu tirei a coragem de fazer isso, mas isso chamou a atenção dela, olhou pra mim, falou, você, vem aqui, aí perguntou da onde eu era, aí de repente ela pede, olha pra lá, olha pra lá, olha pra lá, na hora que eu olhei, ela pegou, apertou, eu, deu um beijo no meu rosto, nossa, mas deu um calafrio muito grande, aí ela me empurrou, Eu tava tão chocado, que eu até desci, né, e caí de bunda no chão, aí, fiquei sem graça, levantei, daí ela, Júlio, vem cá, Júlio, daí eu fui corredinho, né, dando, deu uma corridinha assim, aí eu cheguei atrás dela, segurei a cintura, olhei pro rosto dela do lado e, ela, é, aqui, ó, aqui, ó, apontando pra bochecha, ah, não deu outra, eu dei um beijo no rosto dela, Bem, o máximo que eu consegui, daí ela soltou a minha mão e me empurrou, aí, se eu não me lembro bem, ela fala, do like, fuck, daí eu fiz sim, sim, daí ela, então, get the fuck out of my stage, e me empurrou, aí, aí, pediram pra eu sair do palco, mas foi emocionante, eu desci, não acreditava.